Fala aí galera, como é que vocês estão? Nós estamos mais uma vez aqui com uma novidade do ano de 2023 e eu espero que vocês estejam muito bem aí em casa e prontos para pegar mais essa maravilha que eu estou jogando já aqui um joguinho de Dreamcast que é muito legal, que eu não conhecia, é mó doideira, mas o jogo é muito bonito, olha que legal e esse aqui é um sistema chamado CoinOps Legends 2 Bitwars, só que esse aqui é a versão máxima do negócio, são 220 GB e tem muita, muita coisa mesmo, é muito customizável, tem muito tema, dá para colocar jogo novo, vou mostrar isso aí durante o vídeo e dá também para mudar o tema, dá também para fazer muita coisa aí, muita configuração, já vem pronto, claro, para jogar com controle de Xbox eu estou jogando com aquele controle de Xbox que na realidade é um clone de controle de Xbox, que é aquele 8-bit do Ultimate mas ele funcionou até agora em todos os emuladores que eu testei, inclusive no Wii U, ainda não testei o emulador de Wii mas no Wii U já funcionou, eu já fiquei feliz, vamos lá, sem mais delongas, vou mostrar o sistema para vocês fica com o vídeo aí, então olha só, estou aqui no Dreamcast, dá para você ver aí que tem 28 títulos quando você para em cima de um título, ele abre o vídeo já com o bezel do jogo, está vendo, olha que legal é só parar por alguns segundos em cima do título e ele abre o vídeo com o bezel inclusive se você deixar parado, ele daqui a pouco vai mudar para outro, né, outro game aí, quando terminar de tocar esse vídeo fica mudando automaticamente, parecendo um attract mode aí, isso aí não sou eu que estou mudando, isso aí é o próprio sistema então ele vai aleatoriamente então nós temos 28 títulos aí no Dreamcast, se você procurar aí na nossa descrição do vídeo eu coloquei exatamente quantos títulos tem de cada sistema tem uns sistemas bem grandes, então acaba tendo poucos títulos no geral mas são títulos muito grandes, por isso o tamanho de 220 GB então vamos lá, olha só, Sega Saturn nós temos aí 17, vou mostrar aqui tem bastante coisa legal, né, para os saudosistas aí de Sega Saturn aí nós temos 31 aqui de Gamecube, se você deixar parado já entra no vídeo 31 aqui de Gamecube, olha, Zelda, Luigi, Mansion Mario Kart, claro, jogos do Mario todos, Metroid e assim vai aí de Wii nós temos 10, incluindo Donkey Kong, Kirby's, Mario Kart de novo, Mario Wii, Galaxy e assim vai, né esse aí que é bom também, Tatsunoku esse tá sem bezel, tá vendo, é um vídeo direto só tela cheia, muito bonito esse jogo aí, muito bom de jogar e de Wii U nós temos 7 um Donkey Kong mais recente, né aí o Breath of the Wild Mario Kart eu testei, foi esse aqui, muito bom, rodou perfeitamente na minha máquina, as descrições aí da minha máquina também vão estar aí na descrição do vídeo ok Playstation nós temos 36 aí, já começando pelo Castlevania e aí todos os bons e velhos jogos tudo configuradinho já, perfeito só começar a jogar então a gente tem o PS2 com 8 títulos e aí você pode estar estranhando, não tem nenhum God of War aí pro PS2 Ghost of Sparta aí pra matar bastante aí com Kratos Loco Roco, Loco Roco 2, muito bom uma coisa legal aí uma bela versão essa aqui, ó e a gente tem Game Boy Advance com 26 passar rapidinho aí pra vocês verem tudo, tá rola uma musiquinha de fundo aí também mas eu abaixei o volume aí Nintendo e aí vocês vão ver que eu adicionei alguns jogos aí de Nintendo, né depois eu vou mostrar aí no fim do vídeo como foi adicionado tá bom? por exemplo não tinha Lodge Runner que aí eu adicionei tem até o vídeo aí, ó depois eu vou mostrar aí como foi adicionado e não tinha Soccer que não tem o vídeo ele tenta abrir tá vendo? no final do vídeo aí vocês vão aprender a fazer e o Super Contra mas eles rodam perfeitamente tá? então na realidade ele tem 3 jogos a menos do que tá mostrando aí valeu? então aí temos Master System aí com 18 vamos lá as capinhas do Master System sempre muito características com esse quadriculado muito maneiro achava isso muito legal na época Atari temos 16 títulos só tem o Atari 2600 não tem os outros dois Atari aí três Atari sei lá, né? tem Atari pra caraca mas tem alguns jogos muito bons aí Amiga isso aí me surpreendeu também tem Amiga aqui nesse nessa compilação e são todos feitos pra rodar com joystick, né? só não vai precisar aí de teclado e mouse tá? tem até a Ilha do Macaco aí muito legal esse jogo aí também então são 25 games aí de Amiga isso aí tinha pra Dois também, né? são os saudosistas aí do Amiga Commodore 64 aí com 25 também vou passar rapidinho aqui Conan esse aí tinha pra Nintendinho a versão também meu Deus olha que jogo esse aí é da época mesmo tem saudosistas pra gostar vamos lá Sinclair aí tem esses ZX Spectrum, né? Batman que legal não tinha visto esse bom, vamos passar rapidinho aqui pra gente ver ó Estalão e Cobra esse aqui é do Arcade, né? bastante coisa aí também pra ZX Spectrum Game Watch que são aqueles minigames, né? tem 18 você tem aí saudade dessa época tá aí e o que mais tem aí, né? são os arcades os arcades são interessantes porque eles, assim como naquela outra edição do CoinOps que tem aí no canal cada máquina tem um estilo diferente ali pra imitar, né? o arcade da época cada máquina tem um estilo diferente ali pra imitar pra mostrar como é que era o gabinete do arcade olha lá e tem bastante coisa também então são 261 aí nessa parte de Arcade Classic aí você vai passando já vai rodando o videozinho ali mas se você deixar ele vai abrir o bezel também aqui com o vídeo no final do vídeo vou deixar passando todas as máquinas aí tá bom? aí nós temos também o Nintendo 64 com 23 títulos bastante coisa incluída PC Engine também aí incluído com 24 títulos inclusive Castlevania né? que o pessoal gosta muito dessa versão aí Super Nintendo que tem 75 títulos e aí é muita coisa pra mostrar mas eu vou tentar passar rapidinho aqui tem os principais né? bastante coisa né? tá bom e o Mega Drive que aí é chamado de Sega Genesis também com 75 títulos né? essa coleção Beat Wars na realidade ela começou fazendo a guerra dos 16 bits que era o Beat Wars Super Nintendo versus Mega Drive e aí esses 75 títulos tem bastante coisa legal todos os Sonics todos os Streets of Rage e várias coisas aí também exclusivas do Mega Drive né? foi! vamos lá agora se você apertar Select você sai do sistema vamos dar uma olhada na mudança de temas do sistema agora pra mudar de tema a gente vem aqui aqui ó aqui e a gente tem várias opções aí tá vendo? Arcade Consoles Box Art 2 não sei quais são exatamente as diferenças testei dois temas você vai ter que sair testando aí eu vou testar alguns aqui agora claro pra vocês verem mas vamos lá vamos nesse aqui TV CRT posters né? vamos lá vamos nesse aqui agora a gente volta pra ver o que que mudou olha aí tá vendo? então ali tem realmente uma televisão CRT e os posters e aí ele não fica saindo do do sistema aqui pra poder mostrar o vídeo já tem o vídeo ali tá vendo? olha lá legalzinho esse tema gostei já desse tema gostei pra caramba vamos dar uma olhada em outro então a gente foi em TV CRT e qual a diferença desse outro aqui esse aqui tem posters em consoles esse aqui tem wall em consoles vamos ver qual é ah sim esse aí vai mostrar parede e os consoles vamos ver a versão do console ah a versão do console é assim mas a versão dos arcades mostra os arcades ah esse é mais legal ainda na realidade também não sai pra mudar esse é mais legal ainda gostei desse vamos testar outro agora vamos testar um com nome bem diferente vamos testar esse primeiro né qual é do primeiro ele tá ah ele copiou um arquivo XML agora tá copiando um MP4 aí esse já demorou então esse aí já colocou alguma coisa a mais ali no negócio vamos lá ah esse aí mudou bastante né então ele ficou essas capas grandonas com aquelas bolhas lá atrás que eu não gostei muito vamos ver aqui todos os sistemas estão assim e aí ele abre o mesmo esquema daquele outro que tava no início testar mais um o meu preferido agora tá aquele TV Walls ó aqui parece que tem um fundo né tá vendo Arcade Wall TV Flat Panel gostei disso aqui vamos Cherry Blossom tá copiou também alguma coisa ali deve ser um fundo que fica se mexendo né ah interessante e lá atrás realmente tem um fundo ficou legal só gostei gostei desse também simplório ficou legal é isso né deixa eu restaurar o meu lá gostei daquele último foi melhor daquele segundo então eu vou selecionar ele rapidinho ele muda viu não precisa copiar nada outra coisa né temos aqui pra consertar algumas coisas que não estão funcionando talvez você tenha que instalar esses aqui né o meu já tinha vai te ensinar aqui a fazer as coisinhas aqui com DirectX se você quiser instalar todas as dependências aqui pode clicar aqui e ele instala tudo né se você nunca instalou isso aí onde você pode consertar alguns errinhos aí de não aparecer o jogo de não aparecer o sistema tá bom em configurações avançadas é onde a gente muda se vai ter bezel se não vai ter bezel se vai ficar em tela grande aqui fica os controles de Xbox 360 ou de Xbox no caso né e aqui você desbloqueia pra poder customizar com outro tipo de controle eu não sei fazer isso se você tiver outro tipo de controle você vai ter que aprender aí do seu jeito aí de repente pulsando aí nos fóruns da internet aí da vida valeu aqui também pra caso você for colocar numa máquina de fliperama você desabilitar a saída do sistema do controle então você pode colocar aqui ó keyboard only e aí ele vai sair só apertando o ESC como não vai ter nenhum teclado ligado lá na sua máquina de fliperama só vai ter os controles então isso aqui é bom pra quem for colocar numa máquina de fliperama tá os outros aqui são todos os efeitos tá vendo aqui aqueles efeitos bonitinhos que fica no bezel se você quer aquele efeito de tv de tubo se você não quer todas as configurações estão aqui tá aí tá vendo aqui attract mode enable disable você pode desabilitar aquele attract mode aqui então tá tudo aqui nesses bets e o restante você vai ver aí no vídeo como eu vou adicionar aqui três quatro roms três roms de nintendinho mas por exemplo eu não tenho a mínima ideia como fazer pra adicionar as roms por exemplo de Wii U aqui porque eu sei que você tem que adicionar pelo emulador né e aí eu não sei como adicionar mais do que isso aqui sei que você tem que adicionar pelo emulador e depois adicionar lá dentro as imagens e tal então essa parte aí eu vou ficar devendo por exemplo também não sei como adicionar mais coisas de Playstation 3 de Playstation 2 é fácil né colocou as roms aqui e colocou as imagens lá no Collections vai funcionar direto do PSP também do Dreamcast também então a maioria dos outros aí vão funcionar direto do Nintendo 64 do Dolphin também você não precisa de muita coisa pra fazer funcionar então vai funcionar tudo direitinho aí a maioria dos roms de fliperama estão aqui no main tá se você quiser adicionar mais também é por aqui e os roms de outros dos videogames estão aqui em Collections bom então estão em Collections e aí você tem aqui todas as pastas pra você poder adicionar os jogos aqui aqui tem até uma de Xbox 360 mas eu não sei qual o ROM que tem aqui não tem nenhum tá vendo só tem um arquivo de exemplo aqui mas eu também não sei como adicionar aí diretamente também não sei se o emulador está presente nesse sistema os outros eu sei que estão presente bom então vamos lá vamos tentar passar dois jogos novos aqui para o nosso sistema Beat Wars né o Legend 2 aí Beat Wars vamos lá escolhi aqui dois jogos de Nintendinho que são o Super Contra e o Soccer que não tem aqui então a gente vai vir aqui na Collections onde eles estariam vamos achar aqui o Nintendo Entertainment System tá aqui e as ROMs é fácil né a gente passa pra cá então vamos copiar as mãos pra lá só arrastar bom só fazendo isso eles já devem aparecer lá na lista de jogos né bom mas pra ficar bonitinho a gente vai colocar as artes aqui né então vamos ver onde fica cada arte a gente tem o logo pra colocar aqui olha o negócio aqui é colocar no mesmo nome da ROM tá vendo então a gente vai ter que mudar o nome assim que a gente colocar aqui esses aqui eu peguei do Retrobat então ele vem com outra nomenclatura mas é até bom porque a gente sabe qual é qual né por exemplo vamos exibir aqui os ícones a gente sabe que isso aqui são os bezels aqui tem a capinha né que é o BoxArt e aqui onde está Marquee na realidade é o logo tá vendo então a gente vai colocar elas pra cá e a gente vai apagar o que está depois do parênteses aqui das duas vamos pegar elas botar pra cá é pode mover direto apagar aqui o que está depois do parênteses e fazer a mesma coisa aqui aí já deve aparecer os logos aí aqui onde está Marquee tá vendo não tem nada então a gente vai deixar bobeiro o poster na realidade sim são as capinhas aqui eu não sei se as do Retrobat tem qualidade suficiente pra parear com aquelas outras mas vamos ver aqui agora vou fazer a mesma coisa apagar o que não é do nome da ROM e vídeo eu não consegui vídeo pra eles não consegui vídeo então não vai rodar bom os bezels e as outras imagens vão ficar de fora eu realmente não tenho a mínima ideia aonde colocar então vamos testar o negócio aqui né bom aí o sisteminho funcionando vamos ver se a gente acha aqui então soccer e super contra vamos lá aí soccer super contra não tem vídeo então quando parar em cima deles eles vão dar um tipo um vai e volta procura um vídeo mas não consegue achar né no próximo jogo a gente vai colocar um vídeo aí agora então também não tem esse bezel né que é uma coisa que não deu pra fazer se tivesse o bezel e o vídeo ficaria assim bonitinho igual aí o super mario mas felizmente essa parte aí eu não consegui fazer agora o jogo funciona de forma perfeita aí veio aí num bezel comum mas tá funcionando normal vamos lá eu queria saber onde é que fica aquele bezel e o vídeo então eu vou tentar colocar agora um jogo que tenha vídeo então eu vou buscar um jogo aqui com vídeo aguenta aí achei dois aqui Lodge Runner e Battle City então vamos colocar aqui ah Battle City já tem então vou ignorar esse aqui vamos testar então o Lodge Runner Lodge Runner vamos lá no vídeo aqui ou no logo mesma coisa né vou fazer aqui rapidinho bom passei tudo inclusive o vídeo vamos dar ó Lodge Runner aqui ah olha aí eu não sei onde é que fica aquele bezel no caso né se tivesse aquele daria pra colocar lá no super contra e no outro mas eu também não tinha o vídeo mas ele abriu o vídeo aí em tela cheia então ficou legal esses aqui tem esse essa arte né mas esse aqui que não tem abriu o vídeo em tela cheia maneiro e os outros dois que a gente colocou que é o soccer e o super contra não abre nada porque não tem o vídeo vamos testar o Lodge Runner agora funciona de boa o bezel bem genérico vamos testar agora outro aqui o Metroid já tem bezel do Metroid então eu tenho que descobrir onde vai esses onde vão esses bezels aí né vamos dar uma olhada nisso vamos lá então galera eu não consegui descobrir direito como é que fazia pra colocar os bezels era um pouco complicado alguma configuração ali me escapou então eu abandonei a causa desisti dessa parte vou voltar nisso aí no futuro valeu valeu eu espero que você goste muito dessa nova adição que a gente está colocando aqui no canal né dessa nova coleção aí esse novo CoinOps espero que você se divirta consiga aí adicionar mais coisas e como sempre vejo vocês no futuro não esqueça aí de deixar o like não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito um galerão aí que assiste o canal ainda não é inscrito e você ajudaria muita gente se se inscrevesse ativasse o sininho e deixasse um like e um comentário aí claro se você puder compartilhar aí com alguém que goste aí de fliperamas que goste aí de videogame e queira transformar seu console ou melhor seu computador em um console compartilhe e seja feliz valeu galera tchau tchau e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto